E vamos chegando, ó, Bravox. A cliente deixou aqui pra fazer a manutenção, aí eu identifiquei que era flat, que ele ficava até vazio, certo? E aí depois a gente conversando, ela pediu pra colocar um bluetooth. Colocamos e vamos mostrar aqui, ó. Tá com o DVD aí, ó, tem que aterrar o fio aqui, ó. O fio para aqui, aparece o DVD, tá vendo o DVD aí? Deixa eu deixar o fio aqui aterrado. Enquanto isso já vai dando like, se inscrevendo no canal, que é bom demais, ajuda a nós aí, dá essa força. E vamos lá, ó. Vamos fazer o teste de tudo aqui. Primeiro o bluetooth, que é o que interessa. Vamos aqui no bluetooth aqui, ó. DVD já tá aqui, ó. Certo? Vou aumentar aqui pra escutar o DVD, vamos ver. Ó. DVD. Mas vamos pro bluetooth. Bluetooth agora aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aperta. Deixa eu tirar esse CD daqui, esse DVD. Eu vou testar a pendrive também, mostrar a pendrive, mostrar o USB funcionando, o cartão de memória. Não vou nem muito. E aí... Aqui é o seguinte, você vai acionar o bluetooth, vai por aqui no molde, vai por no AV1, a gente instalou no AV1, vai colocar aqui, ó. Bluetooth aqui, ó. E aqui, HWBT. Clica no HWBT. Ele vai pedir pra emparelhar, você vai e clica aqui. Escutou? Falou isso aí, tá conectado. Se eu clicar aqui, ó. E fazer assim, ó. É... Como é que eu faço aqui, ó. Cancelar? O bluetooth device is ready to call. Aí tá cancelado. Mas se eu for aqui, apertar aqui, ó. Pariu de novo. Vamos parir de novo. Vou falar outra coisa. O bluetooth device is connected to successfully. E aí você tem aqui, precisa colocar aqui, ó. Pode colocar de áudio aí, ó. Deixa eu ver o que eu vou colocar isso aqui, ó. Vai. O maior investidor do mundo, bilionário, né? Quais seriam os três segredos pro sucesso? Legal. Aqui é o bluetooth. Agora vamos colocar aqui um USB. Habilidades de comunicação, a primeira coisa que ele fala. O USB... They're going to graduate schools and business and they're running all these complicated formulas and all that. If they've just learned to communicate better, both in writing and in person, they increase. O USB, ó, colocado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O USB vai fazer a leitura agora do USB. Eu vou pro cartão de memória, vocês viram o DVD funcionando. Faço todos os testes que é bom, né? 1, 2, 3, and I woke up early this morning 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 and I woke up early this morning. Agora vamos aqui para o cartão de memória. Aos 20 minutos, 4 atacantes, 2... Cartão de memória agora. Cartão de memória, de memória. Legal que essa tela tem ajuste de ângulo aqui Também, ó, tá vendo? Pra deixar o ângulo que você quiser Aqui, ó Cartão de memória Aumentar o volume aqui Aqui, cadê cartão de memória Vamos esperar fazer a leitura Nossa, também tem música pra caramba nesse cartão Aqui é pesado, hein? Pesadão Mas vamos esperar aqui fazer a leitura Vamos esperar, vamos esperar Fazer a leitura do cartão de memória Foi? Foi aí Cartão de memória lendo DVD leu, SB leu O que mais que faltou? DVD leu Bluetooth funcionou Que ela saiu entrando, ó Certo, tela Sai e entra E eu acho que é só, né pessoal? O que mais tínhamos pra fazer aqui Acho que é isso aí Agora Só entregar pra cliente e ser feliz Ela vai usar lá A vontade Bacana, né? Aqui é a rádio, ó Aqui cai na rádio Aí, ó Legal, né? Legal Salada de alface Iogurte, vitamina Que dá um toca ali Você faz, ó Um granulado Aqui você ajusta Frente, ideias Eu acho Assim É levemente ácido Eu lembro um pouco Me lembro um pouco de polen desidratado eu nunca tinha visto isso não acharam legal polen desidratado então dá para descobrir várias coisas aí na feirinha dos produtores mas agora eu já cheguei na área dos restaurantes olha tá caprichado viu eu tô aqui enquanto eu tô falando com você nossa função que eu não conhecia não você vem aqui no onde que eu fui mesmo gente até me perdi aqui aperta aqui pronto vai até o middle interno tilt tilt pra mim é quando eu jogava videogame dava tilt nas máquinas ó aí você vira pra cá ela vai abaixando o potenciómetro vira pra cá ó vira aí quer ver de mais perto na função tilt ó e aí ó se você tem um aparelho um aparelho desse depois na função tilt aperta aqui para aqui no botão volume aperta para dentro afundando assim ó aqui a regulagem de frente traseira BES grave agudo ó aí chega nesse tilt aqui tilt aí você vira o potenciômetro aqui bacana aí até ó vai virando a tela até lá vai ajustando porque que tem ajuste de tela que às vezes tem carro que tem uns botões aqui no painel aqui assim em controle de ar condicionado algum botão aqui o painel é mais para cá do carro então você tem que deixar até um pouquinho mais para frente né para não pegar nessa parte aqui entenderam aí você deixar um pouco mais para cá eu pôr aqui que vocês vão entender às vezes aqui ó no carro pega aqui e aí vocês fazem um ajuste aqui ó aí você deixa um pouco a tela mais para frente para que na hora que subir ó ela vai subir nessa posição quer ver ó fechar e quando subir de novo tem um bate nos botões do painel do carro aqui né tá aqui tá o painel do carro tem alguma coisa lá no painel do carro que fica batendo aqui então ele já ó ele vai subir naquele ângulo ó já vai ficar inteligente ó parou no ângulo que você deixou aqui certo o que mais o que mais o que mais o que mais eu acho que é só tem botões aqui em cima na cabeça mas é low load loud 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 on para ficar mais amplificado equalizador o que mais o que mais o que mais os botões aqui tudo funcionando ó para você para cá para cá rádio né e que aumenta abre uma leve das paixões que vem de dentro ó esse botão aqui para que que serve não sei a se vem aqui ó aqui vem aqui ó tem o sd card estiver lá o sb estiver lá rádio auxiliar e dvd bom eu acho que é isso aí né gente podemos finalizar agora agora eu vou finalizar em vou desligar por aqui ó eu tô botão desligou lembrando que esses aparelhos é bom você usar mais ele assim quer ver ó deixa eu até mostrar uma mais uma função aqui legal se usar mais ele aqui ó quer ver te ligar ligar aqui ligou aqui ó usar mais aqui que aí você não gasta tanto flat você não sobe não desce porque ele já tem tudo aqui ó aí você a não ser quando você pode poder vender né se não você usa mais aqui ó se economiza o flat ó tá vendo desligou tal ligou continua aqui aqui você escuta rádio você pôr o sb aqui ó normal vai aparecer aqui o sb que você colocou quer ver ó parece tudo ali no visorzinho ali ó você não precisa ficar pois a seguir apareceu aqui que tem aparelho desse aqui que não tem isso aqui é maravilhoso que esse aqui tem aqui o display aqui ó tem uns que não você tem que ficar subindo a tela que não tem display nenhum eles quiserem economizar não puseram esse displayzinho aqui ó isso aqui como tem o display aqui ó você deixa a tela assim abaixou liga e desliga assim economiza essa é a dica que eu vou dar hoje do retrato aqui no final certo ó legal bom é isso aí gente deixe seu like no canal tamo junto valeu off eu acho que não tem mais nada para mostrar aqui né e só agradecer aí para cliente que confiou na gente aí demorou acho que demorou um pouco aqui na oficina mas enfim ainda bem que ela é uma pessoa legal compreensiva compreendeu aí as as problemáticas nossas aqui de enfim que a gente conseguiu agora fazer tudo certinho aqui pois o bluetooth pois o o frete trocou e tá tudo aí brigadão Deus abençoe tamo junto valeu até a próxima gente a próxima gente e aí e aí